Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Olha só gente, estou aqui no Agreste Pernambucano Passando aqui uns 10 dias, que nem eu falei em todos os vídeos Eu vim aqui para fazer um trabalho em uma parede Aí, de uma barragem Esse vídeo vai para o canal José Maria Lima Estou aproveitando e fazendo aqui uns vídeos para o Rota do Zé Aqui ó, estamos no Agreste Pernambucano E tudo isso que vocês estão vendo aqui São aguado com água de uma pequena barragem Que está quase se acabando Não é bem barragem, é um barreiro Se aluga um trator, ele vem, cava o chão Leva até a pissarra Onde a água ali fica acomodada e não dá mais vazamento Ou seja, o próprio barro ali Se tem as pedras, ela segura a água E aqui ó, nós temos aqui um plantio de abacaxi Olha só, nós temos aqui a cruz abacaxi Que já está no ponto de colher E o meu amigo Manoel Que conheceu no canal José Maria Lima Me deu esse privilégio de colher aqui o abacaxi Por que está tão pequenininho? Está medindo aqui mais ou menos 15 centímetros Por quê? Vocês veem que a terra aqui ó, está seca Não tem água Essa água aqui, muitos lugares aqui Funciona pelo menos aqui Essas goiabas aí aqui Por gotejamento Olha só gente, aqui é uma garrafa antiga Por isso que ela está um pouco, não está bem clarinha Mas aqui ó, se põe uma corda E aqui embaixo aqui ó, olha a gotinha aqui Vindo aqui ó Esse aqui é o gotejamento Essa garrafinha aqui, ela sustenta a água por 24 horas Tem isso em outro vídeo Mas vamos aqui para cima Ela vem nessa cordinha aqui a água Você pega essa cordinha aqui ó, põe dentro Olha só, essa cordinha aqui vai aqui dentro da garrafa Você, a cordinha é de mais ou menos 30 centímetros Então você pega aqui ó E você balança ela aqui Até molhar e vai empendurar ela aqui ó Ela vai começar a gotejar Demora um pouquinho Mas esse gotejamento que vai molhando aqui ó E tem esses canos aqui ó Onde trazia água lá do barreiro Porque agora está sendo usada mais para tomar banho E para funcionar o alimento E lavar as vazias E a outra barragem que eu mostrei em outro vídeo Está quase secando Então aqui agora estamos esperando aí a chuva Eu vim aqui justamente para fazer o trabalho nessa parede Porque agora, depois de janeiro Agora em janeiro e em diante É o tempo da chuva Então a gente quer fazer um trabalho Para quê? Para quando chover, armazenar água né Aqui já mostrei outro vídeo Onde eu mostrei as goiabas aqui ó Essas goiabas que depois eu vou dar só uma passadinha Eu levo para vocês Eu vou mostrar só um pezinho Porque já tem outro vídeo Mas o vídeo agora é esse aqui gente Eu vou colher aqui Uma abacaxi aqui ó Olha só, é facinho aqui ó Quebrou aqui ó Então esse abacaxi aqui Ele está pronto para consumo Fala alguma coisa aí meu filho Fala alguma coisa, fala Olha só, esse abacaxiizinho aqui Ele está pequenininho assim ó Porque não chove né Foi agoado um tempo com mangueira da barragem Fica pequenininho Eu descasquei aqui ele era desta manhã Eu peguei e tirei uma rodelinha Mas é docinho gente Ele podia ter crescido maior Se tivesse Como é que diz? Se tivesse água né Suficiente Mas Mas é doce É docinho Você é doce aqui é importante né Zé? Ó Muito bom Bom né Bom Ele é bem Bem firme Olha Tirei a casa aqui com muita dobra Que é bichinho pequenininho né Mas eu gostei Gostou Zé? Manhã cedinho eu vou fazer um vídeo Lá no Lá no abacaxi Lá tem uns Um que eu vi lá Ele não está muito madurinho não Mas já dá pra comer Dá pra comer né Uhum Muito bem Posso finalizar aqui Zé? Pode Pronto Um abraço Eu sabia que ia cair Eu senti isso aqui Que ia cair Humm Ei Teu cabra é bom hein Muito bom Se quiser se cortar cai né É Tá bom Zé Um abração aí pra Todo mundo aí Muito bom hein Infelizmente Não cresceu mais Por quê? Porque faltou água E outro fator importante A muda do abacaxi É essa aqui ó Às vezes alguém pode manter a muda Querer plantar essa coroa Mas O principal é isso aqui ó Que nasce aqui ó Embaixo do abacaxi Vai nascer esse esbroto aqui ó Então esse esbrotinho aqui Você vai plantar Aqui ó Temos outro abacaxi aqui ó No ponto de colher também ó Olha só Do abacaxi isso aqui gente É pequenininho mas é saboroso Aqui as canas morreram Porque não tem água pra aguardar né Aí aqui foi Escapou aqui na Na engotejamento né Uma garrafa com a corda Olha aqui ó As goiabinhas aqui ó Tem bastante Tem bastante goiabinha aqui ó Aqui gente No seco gente Eles conseguiram escapar aqui Olha só aqui ó Temos duas goiabas aqui Bonito Olha só Que maravilha aí ó Bonito Bonitão né Então é isso aqui gente Então gente Ficamos por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau tchau Tchau